Depois de muito tempo longe dos holofotes, Kishimoto volta público e comenta sobre o substituto de Boruto. Brincadeira, brincadeira, Kishimoto retorna e dessa vez comenta sobre um dos mangás mais polêmicos e curiosos da atualidade, e que possui uma rixa de comunidade muito forte com a própria comunidade de Boruto. Então hoje vamos falar um pouquinho não somente sobre Boruto, mas também sobre o mangá de Kagura Baki, um dos mangás mais promissores, se não o mais promissor da atualidade. Assim como também, vamos descobrir o que foi que o Kishimoto comentou sobre esse novo mangá, que acabou mexendo com a galera mais fã do próprio Kishimoto e também do trabalho dele envolvendo Boruto. Então, caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, e caso goste do nosso conteúdo, sinta-se convidado a se inscrever para não perder os próximos. Combinado então, bora! Pois bem meus amigos, então começando o vídeo de hoje. Como já não é novidade para ninguém, desde que o mangá de Boruto, Naruto Next Generations, começou a sua publicação lá em 2016, notamos que a história do spin-off de Naruto teria uma pegada um tanto quanto diferente. Não somente em sua narrativa, mas também na forma como a própria obra seria tocada por fora pelos desenvolvedores desse projeto. Já que durante o começo do mangá, ficou muito claro para nós que o Kishimoto não se envolveria mais diretamente com os materiais envolvendo o conteúdo de Boruto. E apesar dessa sequência ser parte de sua criação, né? Dos seus planos lá em 2015, durante o lançamento do próprio filme de Boruto, e também até mesmo ali do Gaiden da Sara, do Gaiden do Mitsuki, e também lá, linkando no capítulo 700 do final de Naruto, Kishimoto já havia definitivamente passado o bastão para os seus sucessores. Sendo eles, o Ukiyo Kodashi, o novo roteirista da série, e também o Miku Ikimoto, o novo ilustrador dessa saga de mangá. E desde então, Kishimoto se tornou apenas o supervisor geral da franquia como um todo. Sendo que muitas das vezes, mesmo ali nos volumes físicos de Boruto que eram publicados, ele acabava deixando ali apenas que o Ikemoto e o Kodashi tivessem o maior mérito de tudo o que estava sendo feito nesse novo spin-off, ou pelo menos os maiores espaços ali para comentar sobre essa nova jornada de mangá. E ainda assim, mesmo com o Kishimoto assumindo o roteiro de Boruto, ele fez questão de durante todos esses anos, poder manter a imagem de Boruto vinculada unicamente ao Ikemoto. Onde mesmo em eventos gigantescos, como a Jump Festa, que acontece ali anualmente, Kishimoto é conhecido por desenhar ou fazer comentários apenas sobre Naruto, sem nunca se envolver publicamente comentando ou desenhando algo sobre Boruto. Muito provavelmente para que ele não ofuscasse a visão ali do seu sucessor, que trabalha atualmente com ele em Boruto, ou seja, o Ikemoto. Porém dessa vez, o que nos foi revelado é que o Kishimoto acabou meio que soltando ali uma nota, né, em um volume físico de um novo mangá, um outro mangá ali chamado de Kagurabaki, sendo ela uma nota que o Kishimoto jamais fez para Boruto em todos esses anos de publicação. Mas para entender um pouquinho melhor disso, é bom entender previamente o que é o mangá de Kagurabaki. Resumidamente, Kagurabaki é um mangá de shonen que se tornou um meme há cerca de um ano atrás, daquele tipo de meme que quando ele acaba saindo, o pessoal meio que começa a classificar ele como o melhor de todos em seu determinado nicho. Nesse caso, quando o protagonista de Kagurabaki chamado Shihiro foi apresentado pela primeira vez, muitos memes foram feitos ali sobre essa obra, né, ou sobre esse personagem, a qual essa nova obra seria o grande mangá que iria ultrapassar tudo e todos os outros mangás consolidados há anos no mercado sem nenhuma dificuldade, justamente assim que ele começasse a ser publicado. Porém, coincidentemente, Kagurabaki foi lançado durante o mesmo período em que o novo mangá de Boruto chamado de Tublo Vortex acabou lançando, o que acabou trazendo um pouco de rivalidade entre as obras, que por sua vez trazem protagonistas com um arquétipo extremamente similar, onde temos aquele típico protagonista fodão de poucas ideias e de muita porradaria. Algo que eu diria pra vocês que talvez meio que pudesse ameaçar o posto de protagonista fodão que o Boruto tem ocupado atualmente em seu próprio mangá. Além de que, quando o mangá de Kagurabaki foi lançado, devido a todos esses memes, né, feitos ali durante um ano, no passado, o hype para o lançamento desse novo mangá se tornou gigantesco, fazendo com que o mangá de Kagurabaki ocupasse o top 3 no ranking de mangás mais lidos no site oficial da Mangá Plus durante vários meses. Algo que com certeza traria ainda mais rivalidade entre as duas fan bases, né, tanto a de Boruto quanto a de Kagurabaki, que vira e mexe estavam sempre se alfinetando ali por algum motivo, seja ele por visualizações, né, lá na Mangá Plus, até porque Boruto sempre esteve ali dentro do top 3 e Kagurabaki estava chegando ali muito perto, assim como também ali alfinetadas entre a própria arte do mangá, né, coisas do tipo ali que meio que Boruto sempre foi criticado. Mas tirando essas picuinhas aí, deixando um pouquinho de lado, o mangá de Kagurabaki é um mangá bem interessante até o ponto onde eu li, e com certeza um dos mais promissores dessa geração, isso é indiscutível. Já que a história dele é bem simples, né, onde temos ali um protagonista chamado de Chihiro, filho de um lendário forjador de espadas lá do Japão, o qual forjou 6 espadas mágicas ali que foram utilizadas no passado para vencer uma guerra, tornando assim o pai de Chihiro uma pessoa muito lendária após esses feitos. sendo que em um certo dia ali, em um período do mangá, a casa de Chihiro e do seu pai ali é invadida por um grupo de magos ali que acaba finalizando o pai de Chihiro e acaba roubando então as 6 espadas mágicas que ele havia forjado e estavam guardadas ali em sua casa. Espadas essas que agora estão sendo utilizadas para causar o caos por todo lado. E a partir daqui, um timeskip meio que acontece ali, né, esse aqui é um dos timeskips mais rápidos que eu já vi em um mangá, onde o Chihiro já está um pouco mais adulto, né, e portando ali uma sétima espada mágica forjada também pelo seu pai que foi escondida ali a 7 chaves, por assim dizer. E Chihiro então empunhando essa nova espada, ele promete recuperar as outras espadas que foram roubadas e também cumprir a sua vingança, custe o que custar. E como eu disse pra vocês, Chihiro é um protagonista de poucas ideias e muitas ações, que finaliza seus inimigos sem dó nem piedade. E tudo isso acaba sendo refletido em uma arte magnífica feita pelo mangaka chamado de Hokazono, juntamente com um grau de violência bem grande para o que podemos chamar de um shounen. Sendo ele meio que uma mistura de Jujutsu Kaisen com Demon Slayer, tanto em sua proposta, quanto também ali no seu grau de violência que temos aqui. Sendo isso aqui um resumo, né, do que torna esse mangá bem interessante. Como eu disse pra vocês, algo parecido com Jujutsu Kaisen, ao mesmo tempo que é um pouco parecido com Demon Slayer. E sobre o sucesso de Kagurabaki, ele é um mangá que chamou muita atenção do público devido a sua simplicidade de roteiro, mas também da facilidade de compreensão do mesmo. Sendo meio parecido com um Kyuubyu ou um John Wick em formato de mangá. Além do mais, o sucesso de Kagurabaki também se deve ao enorme esforço da própria Shonen Jump em enfatizar para o público que esse é o mangá que eles querem que exploda futuramente. Visto que a própria editora não mede esforços em reforçar a publicidade desse novo mangá, que é publicado atualmente na revista Weekly Shonen Jump, sendo basicamente a maior e mais tradicional de todas as revistas de Shonen do Japão, desde sempre. Feito esse que às vezes acontece quando mangás novos estão começando ali o seu lançamento, e algumas vezes eles passam então por essa revista para que eles possam engajar e estourar, podendo assim ficar na revista e ser garantia de um grande sucesso, ou até mesmo que eles possam engajar inicialmente e depois caminhar por conta própria partindo para uma revista secundária. Como foi o caso, por exemplo, da primeira fase do mangá de Boruto mesmo, que depois de um tempo ele saiu da Weekly Shonen Jump e passou ali então para V-Jump. Sobre a questão de vendas, o primeiro volume de Kagura Bakke vendeu cerca de 92 mil cópias, algo que se comparado com os três primeiros volumes de Jujutsu Kaisen, por exemplo, Jujutsu Kaisen vendeu exatamente uma média entre 99 e 88 mil unidades, sendo lançado também na mesma revista e tendo o mesmo esquema de publicidade. Ou até mesmo se a gente for pegar ali, por exemplo, outros feitos de comparação, esses números seriam próximos do primeiro volume do mangá de Boruto Chublo Vortex, que vendeu cerca de 140 mil unidades, e que também é um mangá que já está no mercado há cerca de oito anos, né, mesmo o Chublo Vortex ali sendo tecnicamente um mangá novo, ele é uma continuação de Boruto, que é uma continuação de Naruto, que já está no mercado há 25 anos. Sendo assim, o que pode se esperar de Kagura Bakke é o mesmo que vimos com Jujutsu Kaisen e também com Demon Slayer, um mangá extremamente promissor e que bastando receber uma animação que seja tratada com bastante carinho pela produção, ele será o próximo grande sucesso planejado da Jump. E todo mundo por trás ali da Jump sabe disso, e é aqui que o comentário do Kishimoto, né, que ele fez ali sobre esse mangá, acaba entrando. Não somente do Kishimoto, mas também ali do autor de My Hero Academia. Grandes autores da própria Shonen Jump, que acabaram soltando ali uma nota, né, no volume físico de Kagura Bakke, como um comentário de recomendação do próprio Kishimoto, o autor de Naruto, né, ele se descreve como o autor de Naruto, unicamente de Naruto, comentando pra que as pessoas comprem e leiam o mangá de Kagura Bakke, isso ali em uma nota estampada no volume físico. Comentando então que o mangá de Kagura Bakke tem poder e emoção que com certeza vão cativar o leitor, pois esse mangá tem o talento e o estilo que os fãs de mangá realmente amam. Algo que com certeza pegou os fãs de Boruto de surpresa, porque como eu disse pra vocês anteriormente, é algo que o Kishimoto nunca comentou diretamente para o mangá de Boruto. Mas que no final das contas, é claramente uma jogada de marketing da própria Shonen Jump, pra utilizar então da credibilidade de autores renomados da própria Shonen Jump, pra poder meio que alavancar o poder de engajamento dessa obra. Que claramente é um diamante bruto ali na mão da Shonen Jump, sendo lapidado pouco a pouco até que o grande momento dele explodir acabe chegando. Ou talvez não, né, mas a grande probabilidade é que sim. E no geral, tudo isso é algo que definitivamente não influencia em nada. Kishimoto não deixa de gostar de Boruto ou daquilo que ele mesmo escreve, já que ele ainda se mantém fixo à obra de Naruto, sem intervir diretamente em Boruto como uma obra tecnicamente sua. Onde ele comenta unicamente como o autor de Naruto, e o Ikemoto acaba assumindo a autoria de Boruto. E o Kishimoto basicamente não interfere necessariamente nesse tipo de coisa, mesmo ele sendo o atual roteirista no momento. Mas e você? O que acha? Já leu o mangá de Kagurabaki? Gostou? Acha que ele é um mangá de extremo potencial? Comente aqui embaixo, pois eu quero saber a sua opinião. Eu particularmente acho extremamente interessante e quem sabe um dia eu traga algum conteúdo desse novo mangá aqui pra vocês. No mais, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu gostei. Tamo junto, a gente se vê muito em breve e é nóis!